A A nossa saudação a todos que nos acompanham Este é o ponto de vista do nosso editorial Neste dia 26 de junho, uma sexta-feira Em nome da rede Monobloco Auto Center Sempre que nós passamos ali pela Avenida José Bonifácio Nós vemos na esquina, com a Carlos Gomes Um novo trabalho da diretoria da Santa Casa O melhoramento, com características eminentemente modernas Serve de contraste para o que há de antigo naquele quarteirão todo Que abriga um hospital centenário Isso a gente vê, até mesmo com certa admiração Pois em tempos difíceis, o hospital ele se propõe a seguir transformações E se colocar como tábua de salvação Para quem não tem como dispor de recursos E possuir um plano de saúde Então, como vive a Santa Casa? E de que forma vai se projetando Para se manter como hospital de alta complexidade Em algumas patologias Vive naturalmente, escorada em uma boa gestão De propostas parlamentares dos que ainda acreditam Que é possível se ter um atendimento na área da saúde Vive dos recursos que o município disponibiliza Pelo atendimento feito aos pacientes do SUS Vive quando tem fôlego financeiro O que é muito difícil E vive principalmente da boa vontade Dos recursos lhe serem dados em dia O que é plenamente difícil Não vamos dizer que é um hospital que vive com o chapéu na mão Mas, sim, que socorre os necessitados na hora do aperto É isso, é o que acontece E sempre com dignidade Sempre com respeito Dependendo exclusivamente, quando é assim Da sua boa vontade Olhar para o prédio e vê-lo cada vez mais bonito Isso, isso nos dá uma grande segurança Pois, com um diretor-presidente Antigamente, até mesmo se chamava esse diretor-presidente Como provedor Que é o Walter Cury Rodrigues Pediatra dos antigos Pediatra dos bons Nós entendemos que a Santa Casa Ela se agiganta Como o hospital de ponta Mais pela seriedade dos que a dirigem Do que propriamente pelo apoio do poder público A Santa Casa, meus amigos, minhas amigas É um modelo Deixa para trás instituições de saúde tradicionais Algumas fechadas Outras capengas Mas em termos regionais É aquela que se destaca pela coragem Pela ousadia de antigos provedores Como o cônigo Lourenço Cavallini Que nos mandou Taquaritinga A servi-la em determinado tempo É dele uma frase dita naquela época Explorada pela imprensa Como a estimular cada passo que os futuros administradores dariam O Banco da Divina Providência Nos salva a todo instante Parece vir daí O trabalho de cada um dos dirigentes que passou por lá E agora Ao olhar a expansão do hospital Pela José Bonifácio Esquina com a Carlos Gomes Nós sentimos o peso da mão divina A abençoar quem realmente trabalha com seriedade E com muito respeito Parabéns a sua diretoria Parabéns, Santa Casa A modernidade Sem perder em um só instante A sua tradição É este o nosso ponto de vista Dentro deste editorial Em nome da rede monobloco Auto Center O que é o nosso ponto de vista